Só essa, hein? O cantor Amado Batista foi condenado pela justiça em um processo por danos morais. O que aconteceu? Essa ação foi aberta por um casal de fãs. Fã ou hater, mas foi aberta. Pois bem, tudo indica que o Amado Batista terá que pagar aí 5 mil reais para os autores da ação. Essa ação, na verdade, eram fãs mesmo, né? Porque além de 2.900 reais relacionados aí aos gastos que os dois tiveram para estar em um show do cantor em São Paulo. Em agosto do ano passado. Mas esse show foi cancelado em cima da hora, sem explicações. E pra piorar, ainda não teve reembolso nem uma nova data pra apresentação. E esses fãs, olha só, eles compraram passagens aéreas de Juazeiro do Norte, na Paraíba, com destino a São Paulo, apenas para comparecerem a um show do Amado Batista. Isso que é fãs mesmo, né, gente? Isso que é fãs, não eram haters, eram fãs de verdade. Eles foram lá só pra assistir o show. Pois é, gente, só piora essa história, tá? Porque o casal chegou a confeccionar uma faixa com um pedido ao grande ídolo. Mas olha só, ao ser citado na ação, ele afirmou que não deveria estar nesse processo. Por quê? Porque ele só cancelou a apresentação porque o pagamento do cachê não foi efetuado pela empresa. Isso segundo ele, tá? Ainda segundo o cantor, os danos causados são exclusivamente culpa dessa empresa contratante que não pagou o cachê. Que no fim das contas, a justiça então entendeu não haver dúvidas de que tanto o Amado Batista quanto a empresa devem ser responsabilizados aí pelos danos ao casal. É, que coisa justificativa dele não deu. Ah, mas eu, é. Eu acho que ele tinha razão. Eu, eu, eu acho que é culpa só da empresa, o Amado não tem culpa não, gente. Eu também, porque imagina, contratam ele pra fazer um show. A empresa não paga. Como é que a pessoa vai fazer o show se não tá pagando? Que nem assim, ó, imagina uma pessoa que a gente convida pra vir aqui na Hora da Venenosa. Essa pessoa, por conta e risco, ela resolve faltar no emprego pra vir aqui na Hora da Venenosa. Não, porque ela quis. Daí o chefe dela faz o quê? Demite ela, ela perde o emprego dela, vem querer processar eu e a Cecília. Porque ela perdeu o emprego. Não deu ideia, não deu ideia. Você não vai fazer isso. Não, não vai acontecer. Não, você não, não vai acontecer. Você não vai perder o emprego. Chefe, cadê o chefe? Como é o nome do seu chefe? José. Seu José? Vamos todo mundo mandar um beijo aqui, ó. Beijo, seu José. Como é o nome da empresa? Peritrux. Campo de Santana. Que empresa de um rastreador de caminhão. Vamos fazer um comércio pra ele. Não, já fez essa. Agora ele pode, faz, 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 porque daí garante o emprego dele. Quem precisar de um rastreador de caminhões, procura quem? Rastreador de caminhão semi-novo, Onix, Autotrack, Omni-Link, precisando só chamar a TRTrux ali em campo de Santana. Tá, gente. Seu José vai ter que dar um aumento agora pra essa menina. Ao vento, é isso. Aí, ó. Fez a moral com o chefe, isso não vai acontecer. Obrigada. Obrigada. Tá tudo certo. Limpou a barra da Ana. Mas no caso do Amado, é isso, né? Eu não vejo culpa, apesar que se a justiça determinou, a justiça, que sabe das coisas, né? Porque eu não sei se tem mais coisas envolvendo o processo. Mas é complicado, né? Porque ele não foi pago, como é que ele vai fazer o show? Amado e processado, né, Tadinho? Amado e processado. Ai, eles estão tão perdedosos. Ai, pois é. Tão amado e tão processado. Que coisa. Tadinho. 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 Tadinho.